Olá pessoal, bem-vindos ao canal Cantinho da Síria. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, obrigada. Pessoal, hoje nós vamos fazer um sabão líquido de coco aqui no canal, a partir desta barra de sabão. 325 gramas tem esta barra de sabão, nós vamos fazer um potentíssimo sabão líquido de coco. Ok? Serve tanto para lavar suas roupas delicadas, suas roupas íntimas, é maravilhoso, vocês vão adorar. Pessoal, e você meu amigo, minha amiga que está me visitando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo. E vamos lá pessoal, para nossos ingredientes. Peso desta barra de sabão, tá? 325 gramas tem aqui. Uma garrafinha de detergente de coco, que eu vou precisar também. 2 litros de água fervendo. Essa é a primeira etapa do nosso sabão líquido de coco. Ok? Vamos lá começar ralando este sabão. Começar ralando e já volto com vocês, tá? Pessoal, vocês podem ralar ou vocês podem levar, cortar em pedacinhos e levar ao fogo, tá? Para derreter. Este sabão caseiro é muito fácil de derreter, tá bom? Já ralei o nosso sabão, né? Agora nós vamos pegar 2 litros de água fervendo e vamos dissolver esse sabão. Vamos colocar aqui, né? Água fervendo. Como eu falei para vocês, este sabão é muito fácil de derreter, tá? Vamos deixar ele descansar. Depois eu volto, tá ok? Só depois que eu derreti a barra de sabão em 2 litros de água, deixei descansar por umas 8 horas. Agora eu vou dar uma olhada como é que ele tá, tá bom? Ó, essa aqui é a base, tá correndo? Essa é a base do nosso sabão. Essa é a base, olha que linda que ficou. Vou colocar numa vasilha maior, para a gente estar acrescentando os outros ingredientes, tá bom? Vou colocar essa base aqui, para a gente dar continuidade na receita. Essa água tá com 100 gramas de açúcar. Vou colocar tudo aqui, ó. Despejei a água aqui, né? Agora eu vou mexer aqui até dissolver essa base. Agora eu vou colocar aqui 2 colheres de bicarbonato. 2 colheres. Ó, 2 colheres de bicarbonato. Vou mexer até dissolver aqui, tá? Vou colocar também aqui, gente, 200 ml de álcool. Tô colocando o álcool etanol, viu? Pessoal, agora eu vou colocar 2 litros de água fria aqui, para dar um choque nisso aqui. Agora nós vamos deixar descansar até amanhã, viu? Aí eu volto mostrando para vocês como é que tá. Então aqui já tem 6 litros de água. Olha, pessoal, que bonito que ficou. Nossa base aqui, para fazer o nosso sabão líquido, a partir da barra de sabão caseiro. Agora eu vou pegar 2 litros de água fervendo e vou colocar aqui, tá, gente? 2 litros de água fervendo, coloquei, né? Olha como ele tá grosso. Bora começar a colocar água fria aqui no nosso sabão líquido. É ou não é, pessoal, vantajoso vocês terem sabão caseiro em casa? Chega um cliente, quer um sabão líquido, vocês fazem na hora. Quero uma pasta de alumínio, vocês fazem na hora. Entrega para ele na hora. Pronto, entrega. Quero detergente, vocês fazem na hora. Olha que maravilha! Eu passei já para vocês a pasta, a partir da barra de sabão, passei o detergente e agora eu estou passando para vocês o sabão líquido de couro. Vou colocar aqui, ó, a essência de couro, tá, gente? Maravilhoso, né? Olha aqui, ó. Gente, vou fazer aqui um teste da espuma com esse sabão líquido aqui. Vou colocar aqui água, ó, só na... Ah, só de eu colocar água aqui já está espumendo. Isso aqui é uma fralda. Olha aqui, fralda de neném. Não faz mal, gente, para o neném. Por quê? Porque o sabão de soda, ele já está curado, entendeu? Já tem mais de 30 dias que eu fiz, entendeu? Botei só uma essência aqui de coco e olha só a maravilha que deu lá, tá? Fica aí a minha dica para vocês, tá? Deu 5, 10 litros de sabão líquido de coco. E mais um pouquinho aqui, ó, mais ou menos um litro. Então, deu uns 11 litros. Com uma barra de sabão caseira, nós fizemos 11 litros de sabão líquido. Gostava da nossa receita de hoje? Fantástica, né? Top de linha! Pessoal, se você tem um amigo, uma amiga que está precisando complementar a renda, compartilha essa receita com eles. Eles vão amar e vão agradecer, tá? Porque ele é fácil de fazer. Quem hoje não faz sabão em casa? Todo mundo faz sabão em barra hoje em casa. Todo mundo. Não tem quem não faz, porque o meio ambiente agradece e o bolso também agradece. Pessoal, fica aí a minha dica de hoje. Você, meu amigo e minha amiga, que me visitaram pela primeira vez, muito obrigada. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Nós somos uma família, tá bom? E volte sempre, tá bom? E você, meu amigo e minha amiga, beijo para todos. Fica com Deus. Até a próxima receita.